Forlã, Uruguai mais presente no ataque, Forlã de longe, bateu pro gol, goooooooool, é do Uruguai, Forlã, eu falava pouco da bola da Zabulani, ela deu a impressão de que subiria muito, mas caiu atrás do Cune, Barreira faz cara feia, Tavares comemora com Forlã, a festa é Uruguai, a empretória, Forlã, olha pra bola, olha pro goleiro, olha pra bola, lá vem Forlã, penas pro Uruguai, Forlã bateu, goooooool, é do Uruguai, Forlã de novo, Forlã, 2 para o Uruguai, 0 para a África do Sul, os reservas comemora, Forlã pediu e recebeu, Uruguai conquista uma vitória importantíssima, Forlã, cruzamento pra área, pro Soares, dominou, faz outro cruzamento, olha o gol, goooooool, Goooooool, é do Uruguai, Álvaro Pereira, 3 para o Uruguai, 0 para a África do Sul, jogada com o Zulu, Para a África do Sul, jogada com o Zulu, jogada com o Zulu, e que, exploitedam o Zulu, na época se instale,